E vamos ao vivo com o repórter Albert Silva, que está lá na Praça do Alvorada, e por lá é ataque de abelhas. É isso mesmo, Albert? Tem aí enxame de abelhas aí, tá atacando o pessoal que tá fazendo a ginástica? Oi Israel, é verdade, viu? Vou até falar um pouquinho baixinho, porque eu já tive problema com abelhas, então tem até um pouquinho de conhecimento com abelhas em casa. Mas eu tô aqui com a Nilda Guilherme, né Nilda? A Nilda que frequenta, né? Ela faz aqui exercícios, né Nilda? Todos os dias aqui na Praça do Alvorada, aqui em Trasagoas. E ela chamou a nossa equipe, relatou, né dona Nilda, como que é? Há quanto tempo essas abelhas estão aqui, que você tem reclamado dessas abelhas aqui? Eu tô aqui, bom dia Israel, eu tô aqui há um mês já, mas os meus colegas estão aqui faz tempo. A comé começou, ninguém tomou providência, eu já acionei o bombeiro, já acionei a prefeitura e ninguém tomou providência. Inclusive tá lá a faixa do bombeiro aqui, que tiraram e ninguém tá nem aí. A gente chama o bombeiro, não vem e ninguém tá nem aí, e as abelhas tá aqui atacando. Inclusive agora quase tá com um colega nosso aqui. Todos os dias a senhora vem caminhar aqui, vem fazer os exercícios, e aí tem esse medo, né, das abelhas acabarem atacando, né? Sim, todos os dias eu venho aqui, às 5 horas da manhã, fazer meus exercícios físicos, que eu tenho diabetes, preciso cuidar da saúde, que a médica mandou, e a gente enfrenta isso, todo dia é isso, e ninguém toma providência. O pessoal tem evitado vir aqui por causa dessas abelhas, né, foi o que a senhora contou pra gente, né? Sim, as pessoas estão evitando de vir, infelizmente a praça linda dessa, estamos evitando de vir. Inclusive até os funcionários também estão riscados a levar picada, porque elas vêm pra cima mesmo, elas atacam mesmo. Você sabe qual abelha que tá ali? Acho que a abelha é a Europa. É a Europa. É, Israel, vou até pedir pro nosso repórter cinematográfico aqui, o Edson Carlos, até aproximar ali, a gente vê que tem a faixa mesmo que o bombeiro veio aqui, né, há alguns dias aqui, e isolou esse local aqui, né, local frequentado aqui por pessoas que gostam de fazer academia ao ar livre, né, crianças, né, mas ali, ó, bem ali, onde é que tá ali, né, aquela faixa de concreto ali, ó, onde é que tem aquele tubo ali de esgoto ali, onde o nosso repórter cinematográfico, o Edson Carlos, tá mostrando, é ali que ficam as abelhas. Inclusive eu cheguei pertinho ali, né, e eu já vi que elas ficaram já bem, bem alvorissadas, né, bem agressivas, né, porque a abelha tem que tomar muito cuidado, tem que falar baixinho, tem que ter muito cuidado, porque a abelha, quando ela se sente ameaçada, o bando inteiro, né, o enxame inteiro vem até você, então tem que tomar muito cuidado mesmo. Tá aí, Israel, a gente alertando aí aos autoridades, tanto a Prefeitura, quanto ao Corpo de Bombeiros, pra dar uma passadinha aqui, isolar, pra ver o que que pode fazer, algum apicultor, se tiver aqui alguma ideia, pra ver se pode retirar essas abelhas daqui, pra manter a segurança, né, das pessoas que estão aqui, porque abelhas tem que tomar muito cuidado, viu, muito cuidado mesmo, porque a abelha, quando vem de enxame, é perigoso machucar a pessoa, inclusive, se a pessoa, de repente, até não sabe, se é alérgica à abelha, pode até morrer, né. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a abelha, porque eu sou alérgico a abelhas, então tem que ficar um pouco atento aí. Mas, tá aí, reclamação aqui do pessoal, né, do pessoal que frequenta aqui a Praça da Alvorada, pra fazer caminhada, pra fazer academia ao ar livre, e ele vem reclamando sobre essas abelhas que vem, infelizmente, aí, incomodando as pessoas que estão aqui no local. Ó Israel, daqui a pouquinho eu volto, falando das ocorrências das últimas 24 horas, porque a gente vai falar de um sobrinho que ameaçou o tio no Jardim Carandá, tem também uma lesão corporal que aconteceu na madrugada de ontem, um homem de 21 anos arremessou uma mulher de 29 anos pelo segundo andar da escada de acesso ao apartamento, portanto, algumas ocorrências nas últimas 24 horas, a gente vai estar falando daqui a pouquinho, a gente vai mudar o local aqui, porque, por causa das abelhas, né, mas, já já eu volto trazendo as ocorrências policiais, tá bom? Eu volto com você. Obrigado.